E mesmo a casa do São Paulo, como demonstrou a torcida, como jogou o time, como lamentou mais uma vez o técnico Leão. Eu acho que nós merecíamos mais, e se fosse na Vila era muito mais. Infelizmente é por isso que eu não queria vir aqui, porque a má fase pode vestar até na sorte. Chorar no São Paulo só de alegria, alegria de Marcelinho, o pé esquerdo preciso. Outro pé esquerdo, precioso, o de Rodrigo. Foi rápido, habilidoso. Deixou tudo pronto para Gustavo empassar o clássico. O São Paulo contou ainda com um canhoto famoso no mundo inteiro, mas na torcida. De passagem pelo Brasil, Vinilson foi dar uma força a seus antigos companheiros. E não te abalou com o empate santíssimo. O que passou, Vinilson? Empatou. A gente chega em mais na sorte de São Paulo. Você vai ver. O São Paulo vai ganhar a tijona. Vinilson tinha razão. A festa definitiva no Pacaembu foi do São Paulo. França cruzou e Dodô de cabeça fez 2 a 1. Depois do Corinthians, foi a vez do Santos experimentar a força do São Paulo neste campeonato. Força e segurança que o tricolor teve nas mãos do goleiro Roger. Dois clássicos disputados, duas vitórias. O São Paulo começa a se destacar entre os grandes, sem perder a humildade e com muita fé. Eu acho que eu superei a falta de ritmo de jogo com muita vontade, com muita garra. E eu acho que minha consciência está tranquila. Mas é importante você ajudar o São Paulo rumo a esse título. Roger superou o trauma dos 7 gols que levou da portuguesa aqui no Pacaembu ano passado. E reconquistou a confiança da torcida. Roger! 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 Roger!